Olá, neste segundo semestre de 2011, o Senado Federal deve apreciar várias sugestões e projetos para melhorar os recursos para a saúde. Nós vamos conversar agora com o senador Paulo Davi sobre esse assunto. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Nós tivemos a aprovação recente na Câmara dos Deputados, no projeto que cria uma empresa específica para administrar os hospitais universitários. Essa é uma das matérias que em breve vai estar aqui no Senado Federal. Como é que o senhor avalia esse projeto? Olha, eu avalio esse projeto como mais um projeto a ser estudado, detalhado e debatido aqui no Senado Federal. A rigor, a rigor, o ideal seria que a saúde fosse genuinamente pública. Genuinamente pública. Por quê? Até porque esse projeto, ele não é, não existe unanimidade sobre ele. Onde chego e discuto o assunto, existe uma divisão. Parte do contingente que trabalha nos hospitais públicos universitários se manifesta a favor e a outra contrária. Mas, diante do atual contexto da saúde, onde nós assistimos uma terceirização acelerada, onde já é um fato real a terceirização nos serviços públicos, eu acredito que a gente precisa avaliar sobre essa ótica. Se é para existir várias terceirizadas, que exista apenas uma terceirizada pública, uma fundação de direito público. Senador Pereira. Porque acredito até que essa empresa venha a dar dinamismo. Agora, não é uma opinião ainda fechada, eu preciso me debruçar sobre a matéria. A matéria vai vir para a matéria. A matéria vai vir, precisa saber como vai chegar aqui. Então, eu confesso que eu preciso me debruçar sobre ela e me detalhar mais nas nuances da matéria. Mas, o senhor já levantou um ponto interessante, que é a questão da terceirização desse serviço da saúde, que é um serviço da saúde pública garantido na Constituição, acesso à saúde a todos os cidadãos. Eu queria saber do senhor por que o senhor acha que a terceirização pode não ser o formato ideal, o modelo ideal, como o senhor falou na sua fala. Olha, porque, na verdade, o serviço público é um serviço onde o Estado tem controle sobre ele. E, consequentemente, existem responsabilidades inerentes à obrigação estatal, à obrigação do governo. Portanto, na hora em que é público, genuinamente público, essa... O controle de qualidade é mais bem feito, o senhor acha? O controle social é mais bem feito, está presente, onde esse serviço, genuinamente público, ele sofre uma ação direta do governo. Já as terceirizadas, não. A terceirizada tem dono, tem objetivo, visa lucro, o que não se coaduna com o serviço de saúde público. Mesmo sendo o Estado o contratante, que pode exigir a qualidade desse serviço... Mesmo assim, a empresa terceirizada, a empresa terceirizada, ela sempre vai visar lucro. Isso aí, com certeza. Você visa lucro, diferente do serviço público. Visa qualidade e visa abrangência do serviço, não lucro.